São Pedro em Gavião, de 1º a 3 de julho, venha para o Arraiá do Povo, aqui vai ter forró de verdade, com grandes atrações como Alcimar Monteiro, o Rei do Forró, Amor de Cinema, Malvadinhos do Forró e muito mais. São Pedro em Gavião, de 1º a 3 de julho, é massa! Patrocínio da Bahia Tursa, patrocínio do governo da Bahia, Petrobras, vem aí, Alcimar Monteiro! Você de Gavião, um grande abraço, estaremos aí, porque eu sei que as coisas simples e humildes, elas precisam do apoio de todos, e estarei aí com o maior prazer, a maior alegria, sei que Gavião me espera de braços abertos, porque o São João acontece, como eu disse anteriormente, nas grandes cidades, mas pequenas cidades fazem ser o São João, sua fogueirinha, seu Arraiá, a sua quadrilha, e meu querido Gavião, estarei com vocês, se Deus quiser, espera mais um pouco que eu chego aí, tá bom? Gavião!